Daliboy, tchacarai! Eu trouxe meu celular no palco e esses dias eu tava olhando pro meu celular e pensando Cara, como a gente tem tudo na nossa mão hoje em dia, né? Tudo, tudo! Porra, a internet, música em alta qualidade, né? Envio de arquivos, de documentos, manda nude... A gente faz tudo hoje em dia! Não, gente... Hoje em dia, tem gente que tira foto do cu e envia pra outra pessoa Seis e meia da manhã, tá lá, tô acordando pra ir pro trabalho Dá aquela espreguiçada top, uma aguinha com limão pra cuidar do estômago Abre o WhatsApp, plau, um cu E um cu full HD Hoje é tecnológico, não é qualquer cu É o cu, porra, cada prega é 2 megapixels, aquela porra E tem gente que reclama porque o celular tá travando e a foto saiu tremida Porra, peraí... O registro fotográfico de um ano não é suficiente Tem que respeitar quem tira foto de gol porque dá trabalho Eu fico imaginando pra tirar, é foda O cara, porra, pega... porra, bota aqui Vem pra cá, às vezes cai mais fechadinho, dá-lhe uma puxada pra cá É difícil Conselho pra quem gosta de dar foto de cu aí Câmera frontal Câmera traseira dá merda Porque a câmera frontal o cara consegue ver, né? Aqui, ó, porra, pega só o cu aqui, ó, oi Foi aqui, pô, tirou, beleza A câmera frontal dá merda Porque você não tem noção de como ficou a foto Você tá lá, câmera tá, câmera traseira, que dá merda Câmera traseira, o cara bota lá, pô, câmera traseira tirou Quando o cara vai ver a foto, tá lá um cuzão em primeiro plano E lá no cantinho da foto, desfocado, o rosto assim, né? Com aquela expressão de quem tá usando óculos pela primeira vez, né? Porque o rosto não tava preparado pra foda Era uma cool selfie, não era do rosto Pô, porque antigamente a gente não tinha muito recurso Então qualquer foto era foto A gente, todo mundo aqui tem a foto clássica Bebezinho, nu, num tanque ou numa bacia com água segurando na torneira Tomando banho Todo mundo tem essa foto Era na época que as tia da gente ficava pegando no ovo Que era chato pra caralho, né? Que ficava... Cadê a fechão? Cadê? 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 Eu acho que isso tem que acabar, inclusive Isso tem que acabar Porque a gente faz... A tia da gente fazia isso A gente cresce e a gente esquece Elas não esquecem Tenho 30 anos Vou na casa de uma tia minha chamada Tia Graça Chego na casa dela, eu nem lembro mais disso Ela chega e fala Meu Deus, como tá diferente Morando longe agora Toda vez que chega tá diferente Gabi tá cuidando dele Mas eu dei tanto cheiro nessa piroquinha Oh tia! Porra tia! Tenho pra mim que foram as tias que inventaram aquela brincadeira Olha o caminhão do Lê! Não gosto Porque é família, é coisa de família, né? Eu gosto de fotos antigas assim, gosto de relembrar Coisa de família mesmo Toda família tem aquela foto clássica Que parece a família toda Parece um espino de boliche, né? Tudo em peça, entravado Que o cenário é o mesmo Ou é a frente da casa Ou é a frente do carro da família, né? Que tá lá as fotos, todo mundo duro E eu confesso que eu morro de medo de fotos de família antiga Eu tenho muito medo Porque minha avó chegava pra mim, mostrava a foto e fazia Olha, Flávio Esse aqui era seu bisavô Eu digo, mas era psicopata, hein? Olha a cara dele, vó Essa cara aqui não tá com boas intenções Num olhar dele ele tá dizendo que só tá doido pra acabar essa foto E fazer o que quiser com essa família Aí ela fala Eita, não fala assim não Que ele já morreu Morreu inclusive uma semana antes dessa foto Eu não gosto, eu não gosto Porque as fotos eram mecânicas, né? Eram umas fotos meio travadonas Que a gente tirava meio automática, meio robótica, né? Porque eu até entendo Não tem aquele negócio de Ah, tirei, não gostei, tira outra Antigamente você ficava amarrado nas 36 poses da Kodak Não dava pra ter margem de erro Errou, fudeu Não tem como Por isso que todas as fotos antigas Tá parecendo que a galera tá cheirada na cocaína, né? Um sorriso estranho, um travadão Inclusive, se vocês não sabem A cocaína foi criada nesse intuito Pra galera não piscar nas fotos antigas Porque o rosto se divide, o rosto Do nariz pra cima você tá assustado E do nariz pra vós você tá feliz Aí você fica Tem umas fotos loucas do caralho E uma foto muito estranha E quando a gente vai tentar agir naturalmente Caga tudo Porque fica parecendo aquelas fotos De banco de dados do Google, sabe? Que você bota administrador, palestrante É quando é as fotos naturais que ela fica Tem uma foto meu pai com meu tio Apertando a mão um do outro Num bar Eles tão apertando a mão E olhando pra câmera Que sensação estranha Parece que meu pai tá assinando um contrato com meu tio Sabe? A partir de hoje Quando eu tiver um filho Ele vai ser seu sobrinho Eu gosto das fotos de vó também As fotos de vó é do caralho Vó, tia, né? Que é aquelas fotos com as plantas Ô co... Que porra de véio tem de gostar de tirar foto com planta, hein? Deixar as fotos com as plantas, né? No regalho das árvores Pega o regalho e bota por cima, assim Aquela porra em salve fotográfico do Greenpeace Que merda é aquela? Preserve a natureza Tá tua vó com o regalho de árvore Que coisa estranha Minha vó ano novo Toda vez minha vó fica pedindo pra tirar essas fotos Minha vó chega e fala Flávio, tira uma foto minha Aí eu Vamos, vó? Ela disse Não! Aqui em frente ao pé de Romã Ela bota a Romã presa no galho Na mão E tira a foto Só que vó, como ficou ela? Vixe Vixe como tá murchinha Eu falo 78 anos, né vó? Ela disse Não, idiota Tô falando de mim não Tô falando da planta Vamos tentar na bananeira Eu disse Vó, a senhora não tá conseguindo em pé Quanto mais na bananeira Eu gosto dessas fotos Eu gosto Foda de aniversário Foda de aniversário é foda Pegar uma foto da gente do aniversário Dois, três anos É uma galera avulsa Que você não sabe quem é E tava na sua festa Sempre tem uma galera que fala Pô, quem é esse cara mesmo? Que tava na minha festa Aí você pergunta a sua mãe Fala, mãe, quem era ele? Você disse Menino é Júnior, filho de Solange Mataram Ou mataram Ou tá preso Ou foi pras drogas Sempre uma galera avulsa A cara das crianças, né? Olhando pro bolo Não tá nem aí pro aniversário Só tá olhando pro bolo As crianças retardadas Uns copos de refrigerante Claramente quente pra cacete Em cima da mesa E no fundo da foto Tá os pais com um sorriso Aquele sorriso dizendo Porra Camisinha era 5,11 Ah, foto é boa demais, velho Hoje em dia tem até selfie, né? Porra, selfie Ah, porra, pega o celular Tira aqui Pau de selfie Pra foto ficar mais longe Ah, tira foto Antigamente não tinha esse negócio de selfie A única selfie que a gente conhecia Era selfie Service na hora de almoçar Não tinha negócio de selfie Eu lembro que minha avó tinha um gato E aí tinha um gato bonitão Sabe aqueles gatos peludão e tal? Aí eu falei Porra, vou tirar uma foto desse gato Aí peguei a câmera do meu pai Aquelas câmeras de filme mesmo Que feia Que tem uma porta atrás, né? Que fecha Aí eu disse, vou tirar Só que eu quero pegar um ângulo bom, né? O gato tava deitado assim Eu quero pegar de cima Aí eu botei a câmera aqui Pra tirar a foto do gato Aí eu subi a câmera aqui Tirei a foto Só que eu tinha saído do banho Tava nu E não dava pra gente conferir a foto na hora Quando a foto chegou Saiu uma foto De cima Eu tinha 12 anos O gato Eu acho que com flecha se assustou E ele tava assim, ó E vazou Levemente a cabeça da chapuleta Assim no cantinho da foto Parecia que o gato tava chupando minha roupa Foi muito estranho Inclusive foi nesse dia que eu conheci a expressão bola gato Eu tenho pra mim que na Kodak na hora de revelar Meu pai deve ter o apelido de FF Fode Felino